Estamos aqui diretamente da ilha de Jutuba, fazendo uma catação de turu, após a refeição normal, claro, né? Após a refeição normal. Bora, pegue lá. Esse aqui é o homem que pega no pau. Não, não, não. Esse, olha, esse. Esse é o homem que pega no pau. Olha aí, ó. Preste atenção. Este caudinho que está caindo aqui, é que cura doença de pulmão, da tesão. Esse é o Viagra paraense. Esse aqui é o Viagra. Espera aí, tu fica aqui que eu te filmo e depois eu te mostro. Certo? Deixa eu olhar esse outro aqui. Vira pra cá, tia. Isso. Isso. Aqui tem que ter parceria. Olha aí. Ai, 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 deixa cá. Esse aqui é o turu, pessoal, olha. Você ia dando ajuda da careca, né, careca? Puxa aí o turu. Isso. 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 Isso é o turu, olha. Isso. Mostra como é que come. Aqui o parceiro está tentando. Está tentando, olha. Disseram pra ele que isso daqui é Viagra. Espera aí, rapaz. Bora, gente. Bora lá, tio. Não, quero ver o bicho pendurado. Bora. Puxa um pendurado aí. Olha aí. Olha aí, bora. Que boi. Bora, puxa. Quero ver. Vai. Vai. Isso. Isso aqui é o verdadeiro Viagra. Aqui, olha. Aqui, olha. Isso. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Olha, vai, vai. Vai. Aí, ó. Olha esse aqui com o varudo mesmo. Esse aqui, né. Isso. Olha aí, varudo. Está na área. Está na área. Vai. Olha aí, o que atuou. Bora. Volta. Vem, Leco. Bate aí, cara. Vem, como eu vou rachar, mano. Olha lá. Na manha. Ele já disse na manha, porque quando eu rio machado, eu vou então. Uhul. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha o turu, olha o turu, olha o turu. Esse que é o turu, olha. Olha esse daqui. Olha aí. Cheguei lá para nós. Olha aí, olha o turu. Depois diz o que é na madeira pôr. Bate, bate, bate aí. É doido. Bate aí. Olha aí. Obrigado.